Quero respeitosamente me dirigir a você. Estamos em um momento decisivo da nação, de nossas vidas e das gerações futuras. Não é somente uma disputa política e partidária. É uma batalha do bem contra o mal. À direita temos a luz, à esquerda as trevas. Qual mensagem passaremos ao mundo e qual legado deixaremos aos nossos filhos e netos? Convido você a se juntar à corrente do bem. Somos responsáveis por nossas ações e escolhas. E lembre-se, os omissos nunca têm razão. E que Deus abençoe sua vida e suas escolhas. E que Deus abençoe sua vida e suas escolhas. Tchau.